Você será Como um jardim bem regado Como uma fonte cuja água nunca falta Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Você será Como um jardim bem regado Como uma fonte cuja água nunca falta Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Se está tão cedo Procura água pra beber Porque logo a tua frente Tem uma fonte pra você Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Venha correndo Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Você será Você será Como um jardim bem regado Como uma fonte cuja água nunca falta Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Você será Como um filho muito amado Porque o pai está sempre ao seu lado Está tão cedo Procura água pra beber Porque logo a tua frente Tem uma fonte pra você Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Quem beber dessa água Nunca mais sede vai ter Venha correndo Só depende de você Venha correndo só que é frente de você Vem beber dessa água, nunca mais sede vai ter Venha correndo só que é frente de você Vem beber dessa água, nunca mais sede vai ter